Carros usados que eu não compraria. Hoje eu vou dar aqui pra vocês, pessoal, exemplos de carros usados que eu não compraria de jeito nenhum, beleza? Então acompanha esse vídeo aqui até o final, porque você não pode comprar um desses carros aí, certo? Mas vamos lá, o primeiro carro que eu não compraria de jeito nenhum, Duster 2021 com 20 mil quilômetros por R$ 99.990. Pessoal, o Duster, ele é grande, ele é legal, ele tem espaço interno, ok, mas é um projeto ultrapassado, é um carro que tirou zero no crash test. Tudo bem, o crash test mudou lá as suas regras, sacaneou o Duster um pouco, mas é um absurdo um carro que custa R$ 100 mil, usado, usado, 20 mil quilômetros, sem pau, tira zero estrelas no night jump cap, um carro ultrapassado, não dá mais, tá? Então tem opções melhores, confere bem. Ah, e só um detalhe, tem dois airbags, dois airbags, tá? R$ 100 mil com 20 mil quilômetros, não compraria de jeito nenhum. Segundo carro que eu sei que na época ele cumpriu bem seu papel, ele andava bem, era econômico, era legal pra época, mas os caras viajaram, por quê? Tem um Nissan Marte 2020 com 19 mil quilômetros por R$ 80 mil, R$ 79.900, um Nissan Marte usado. Vocês estão loucos, cara? Tudo bem que um Onix é R$ 80 mil, tudo bem, mas o Marte não pode ser, porque o Marte é um projeto antigo, um projeto ultrapassado, o interior dele, cara, não dá, não dá mais. Deu, passou a época do Marte, tá? E não tem nada que justifique tu manter comprando um Marte a preço de um projeto muito mais novo, com seis airbags com mil e uma, certo? Com motor turbo, inclusive. E não se esqueça, se você quer uma proteção para o seu carro um pouco maior, se você quer uma assistência 24 horas, confere lá a Delta 24 horas, que é a possibilidade que você pagar mensal no seu cartão de crédito, uma taxa pequena, sem comprometer o limite do seu cartão, pra ter uma proteção de vidros, pra ter um rastreamento no seu carro, pra ter algum tipo de assistência, caso for um pneu. É realmente muito interessante essa plataforma nova que chegou no mercado aí, que é um parceiro novo aqui do Top Drive. Terceiro carro que não compraria de jeito nenhum, Honda HR-V EX-L 2018, com 76 mil quilômetros. Aí vocês pensam, tá? Esse carro vai ser uns 80, né? Sabe quanto? 103 mil reais um HR-V 2018, lá de perto quando ele lançou, com 76 mil quilômetros. Não dá, pessoal. É muito caro. As pessoas estão se aproveitando do fato de que o zero tá caro, e de que as pessoas, de que os compradores, muitas vezes, eles são leigos. Então, não dá pra pagar um preço disso aí. Eu sei que a FIP subiu também, e às vezes é a FIP, mas a FIP desses carros está muito alta. Beleza? E já que eu falei do HR-V EX-L 2018, eu vou falar também do 2020. O HR-V EX-L 2020, com 50 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, cara, é rodar pra caramba com o carro. 124 mil reais. Cara, olha só. O carro tem motor 1.8 aspirado. Ele dura? Sim. Mas ele tem revisões caras. O Honda tem revisão cara, tá? Ele tem motor 1.8 aspirado, ele gasta um monte de combustível, ele tem um painel super ultrapassado, ele tem uma multimídia super ultrapassada, e ele tá custando o preço de um Nivus Highline Moonstone lá, 0 quilômetro. Tudo bem, ele tem seus méritos? Tem. Ele tem acabamento bom? Ele tem. Mas, cara, não faz sentido. Ele não pode, com 50 mil quilômetros, custar o preço de um Nivus 0 km. Não dá. Não tem como, tá? E agora, vamos lá. Outlander 2.0 2019, 2.0 aspirado, com 34 mil quilômetros. Se fosse 140 mil, eu diria que tá caro. Eu diria não compra. Eu diria não compra. Se fosse 150 mil, eu diria, tu tá louco. Tu tá viajando na Maionese, tem carro muito melhor, tu vai pegar um carro 2.0 CVT ultrapassado. Sabe quanto, pessoal? 163 mil reais. Em um Outlander usado 2019, com 34 mil quilômetros, 2.0 aspirado. É muito absurdo. A pessoa que compra, olha, ela realmente nunca viu Top Drive na vida. Outro carro aqui agora. Sportage 2020. Aquele bonitão, sabe aquele lá que tem um design legal, frente legal, traseira legal, interior legal. Sim. Motor 2.0 aspirado. 37 mil quilômetros. Vamos arredondar. 40 mil km. E tu pensa, pô, esse carro é bonitão. Esse aí eu vou comprar no lugar do Nivus. Porque eu pego esse Kia aí que tá usado, motor ultrapassado. Mas eu compro pelo preço de um Nivus, certo? Não, cara. Tu compra esse carro por 175 mil reais. Esse é o anúncio do carro. 1,75. Cara, nem por 120 eu recomendo esse carro. Nem por 120. Então, assim, olha, eu fico perturbado fazendo esses vídeos pra vocês. Porque eu vejo que muita gente cai em armadilha. É por isso que tanta gente tá ganhando tanta grana com o mercado de seminovos. Porque as pessoas não sabem comprar carro no Brasil. E esse é o meu maior compromisso com vocês. É garantir que quem tá nessa comunidade... Porque esse canal não é o canal do Vitor. Ele é o canal dos top drivers. É a comunidade. Quem tá nessa comunidade aqui tem que se ajudar. E a gente não pode errar, certo? Não quero ninguém aqui que assiste esses vídeos. Nenhum amigo de vocês, nenhum familiar de vocês errando desse jeito, pessoal. A gente tem um dever aí de informar as pessoas, certo? Porque a pessoa que tá vendendo o carro, claro, tem um incentivo financeiro pra vender o carro. Pra dizer, olha que bom, eu te apresento aqui e tal, tal, tal. A gente aqui, a gente tem o compromisso em ajudar vocês, certo? Então, se tu quer ajuda pra fazer o melhor negócio em um zero quilômetro, se inscreve na lista. O link está na descrição desse vídeo. Se tu quer um seminovo, me segue lá no Instagram pra mais conteúdos, mais detalhados sobre essas sacadas. e acompanha o canal aqui, tá? Para notícias, para notícias sobre o mercado, arroba canal top drive. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.